Hélio dos Anjos critica Gramado do Diogão, palco da próxima partida do Paysandu no Parazão. Treinador diz que já espera outra partida desgastante, nas quartas de final, diante do Bragantino. Apesar da vitória sobre o Castanhal por 3 a 0 neste domingo, 3, na Curuzu, pela oitava rodada do Campeonato Paraense, o técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, voltou a criticar as condições dos gramados do torneio. O treinador, inclusive, diz que já espera outra partida desgastante, nas quartas de final, diante do Bragantino. Eu não entendo o questionamento de um trabalho que não tem condições básicas de jogo. Jogamos só em campos horríveis e estou preparado, para a próxima partida do Paraense, para jogar essas mesmas condições na próxima fase. O campo ruim traz problemas para a recuperação do jogador e isso é muito prejudicial, explicou o treinador bicolor. O jogador é questionado, o trabalho é questionado, as pessoas não entendem que, em campo ruim, o problema não é só para o jogo em si, é também para a recuperação do jogador. Se os jogadores terminaram essa competição nos últimos dias com quase 12 mil quilômetros viajando e trabalhando em campo ruim. Isso, para a gente, é muito prejudicial. Hoje mesmo o Nicolas falou na nossa oração antes do jogo, gente, vamos aproveitar o nosso campo. Hoje nós temos uma condição melhor para jogar e a realidade é essa, prosseguiu Hélio dos Anjos. O técnico complementou dizendo que os campos de jogo ruins foram os responsáveis pela queda de desempenho da equipe Alves Celeste nas últimas partidas disputadas fora de casa. Estávamos perdendo muito gols e isso eu não estava gostando. Se você não marca, acontece o que aconteceu diante do Canaão. Mas eu não martirizava meus jogadores por isso, porque eu sei que para ter uma boa mobilidade ofensiva é precisa de um campo bom. Com bom gramado a bola corre mais, disse. Novidades e lesões Hélio também avaliou o desempenho do elenco bicolor que entrou em campo diante do Castanhal. O treinador rendeu elogios a Carlão, que atuou ao lado de Lucas Maia na zaga, e deu detalhes sobre a lesão de Michel Macedo, que sentiu um problema muscular no segundo tempo. O Carlão sobra fisicamente. Acho que ele vai ser um jogador de longevidade muito grande. Eu tirei o Lucas Maia porque estava sentindo uma pressão na panturrilha, assim como o Robinho, que sentiu o adutor. O problema foi o Michel, que abriu a musculatura e vai fazer exames. Mas para essa posição eu tenho o Brian, por exemplo, finalizou. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que aspo da notícia.